Concentre no ponto vermelho, no centro de sua tela. Não pisque, não olhe pro lado, somente se concentre. A velocidade vai aumentando ao decorrer do vídeo. Quanto mais tempo você aguentar olhar, maior será a ilusão de ótica. Vai distorcer tudo ao seu redor e vai parecer que tá tudo derretendo. É isso mesmo, por alguns segundos. Não se assustem, viu? E eu quero que você fique até o final do vídeo, porque somente 1% da população em geral consegue ficar até o final desse vídeo. Esse aqui é o grau mais forte de alucinação que você vai poder ter em toda a sua vida. Então não perca essa oportunidade. É muito divertido, olha só. Tá muito forte, calma, mas aguenta aqui por um tempo. Isso, você consegue. Tenho certeza que você consegue. Até agora foi só metade do vídeo. A maioria das pessoas vão sair a partir daqui, né? Que não vão conseguir ficar. Mas pode aguentar aí que o negócio vai ficar muito divertido. Isso, boa. Continue olhando, não se distraia. Aqui já saiu bastante gente, só tem 75% fiel aqui. Tenho certeza. Beleza. Bom, a partir de agora mais da metade já saiu. Beleza. Vamos ver. Caraca, isso é forte, hein? Tá conseguindo até aqui. Compartilha esse vídeo já com seu amigo. Aqui só tem 25% das pessoas que começaram e estão assistindo até aqui. É muito difícil. Beleza. Continue vendo, continue vendo. Não desvio olho pra nenhum lugar. Atenção no máximo. Tá acabando, tá acabando. Não pisca. Isso, boa. Vai contar de regressiva, hein? 3, 2, 1 e... Olho pro lado.